Música Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 6 de abril de 2023 vamos trazer aqui imagens do fugareiro de hoje e os dados atualizados ele está na cota 235 no centímetro 23, nas últimas 24 horas aumentou 78 centímetros o acúmulo total é de 15 metros e 3 centímetros o percentual é de 83,49% isso em metros cúbicos corresponde a 98.510.000 metros cúbicos faltando para verter 97 centímetros hoje de manhã cedinho agora aproximando agora de 9 horas da manhã pessoal olha as imagens agora da régua de medição lá está aí no centímetro 8 né, estão faltando 92 centímetros pessoal atualização de agora 92 centímetros para o açude fogareiro transbordar quero agradecer as imagens aí a nossa amiga Liduína lá do fogareiro que está contribuindo com o canal desde Viana e proporcionando essas imagens belíssimas do açude fogareiro e se Deus quiser que em breve ele comece a transbordar, a verter, a sangrar como nós chamamos aqui no Ceará e esses são os dados do açude fogareiro pessoal muito obrigado a todos que acompanham o canal desde Viana se inscreve aí, deixa o seu like compartilha esse vídeo aí com seus amigos até a próxima atualização que pode ser pela tarde para a gente ver como é que está a situação quantos centímetros está faltando e compartilha o vídeo até a próxima Obrigado.